O que se vai fazer? 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 Quem é esse cara que ficou na área com força, amagoela? Eu tô meio preparado No tempo da minha avó Vovó que veio de longe Vovó do gerifinó Eu tô meio preparado No tempo da minha avó Vovó que veio de longe Vovó do gerifinó O meu cabelo arrepiou Senti um calafete na sola do pé Eu bebei que nem dois bravos Na quebrada da maré Eu tinha que foca bobo Carqueijo e macaem Tinha um tal de pinho ao rosto Ó, perereira e capilé Que amargou Que amargou meu paladar 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 No fogão de barro No fogão de barro Panela de pé Uma só subia No fogão Vovó Maria Lembrava Oh, mas lembrava Do tempo do cativeiro Já fazia o preparado Que feitiço no terreiro Que amargou Que amargou meu paladar Que amargou Que amargou meu paladar Eu bebeu Eu bebei que nem boi bravo Na quebrada da maré Tinha um tal de pinho ao rosto Tinha um tal de pinho ao rosto Ó, perereira e capilé Que amargou Que amargou meu paladar Que amargou Que amargou Que amargou Que amargou meu paladar Que amargou Que amargou meu paladar No fogão de barro No fogão de barro Panela de pé Uma só subia No gangue Vovó Maria Lembrava Oh, mas lembrava Do tempo do cativeiro Já fazia o preparado Que feitiço no terreiro Que amargou Tinha um tal de pinho ao rosto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quem quiser rabo de saia Vai gostar no teu lugar O terreiro da vovó Esse nego não vai desfiar Quem quer rapo de saia, vai buscar outro lugar, no terreiro da vovó Esse nego não vai se criar, quando uma moça balança o nego avança e vai segurar Mas se for, perna de calça, ele nem sai do lugar Vovó só tá espiando, esse nego aproveitador Qualquer dinheiro como suelho, traga o terreiro naquela de rua Vovó veio do cativeiro, pra fazer a caridade, mas não quer tudo da terra, abusando da sua bondade Ela é da Bahia, ela é doente, ela vê seu demanda, respeitada na mesa de um banda E em todo lugar, vovó falou que vai dar um couro nesse fim de feira Eu só sei que de qualquer maneira, esse nego vai ter que pagar É, ele tem que pagar, esse nego ele tem que pagar E ele tem que pagar, esse nego vai ter que pagar Quem quer rapo de saia, vai buscar outro lugar, no terreiro da vovó Esse nego não vai se criar, quem quer rapo de saia Quem quer rapo de saia, vai buscar outro lugar, no terreiro da vovó Quem quer rapo de saia, vai buscar outro lugar, no terreiro da vovó Esse nego não vai se criar Quando uma moça balança o nego avança e vai segurar Mas se for perna de calça, ele nem sai do lugar Vovó só tá espiando, esse nego aproveitador Qualquer dia ele toma o suelho e sai do terreiro naquela de rua Vovó veio do cativeiro, pra fazer a caridade Mas não quer filho de terra, abusando da sua bondade Ela é da Bahia, ela é da Eixar, ela vê seu demanda Respeitada na neva de Umbanda, e em todo lugar Vovó falou que vai dar um cúrio nesse fim de feira E só sei que de qualquer maneira, esse nego vai ter que pagar É, ele tem que pagar, esse nego ele tem que pagar Ele tem que pagar, esse nego vai ter que pagar Esse nego ele tem que pagar, ele tem que pagar Esse negro vai ter que pagar Na silva tristeza Vivendo em seu humilde barracão Mergulhada na imensa solidão Lalaia, um sorriso Em seu lado e trotou, trotou Quando a escola de samba começou Eu, um sorriso Em seu lado e trotou, trotou Quando a escola de samba começou Maria cantava, Maria chorava, Maria sorria Trocando a sua tristeza por um momento de alegria Esqueceu de tudo, se entregou ao carnaval Foram apenas três dias pra sua alegria chegar ao final Chegou quarta-feira, tudo era cedo, tudo se acabou Pois a alegria da Maria terminou Tirou a sandália, voltou para a lua e tentou se a mesa Voltou-se a chamar, Maria da Silva tristeza Tirou a sandália, voltou para a lua e tentou se a mesa Voltou-se a chamar, Maria da Silva tristeza A luz do sul, ela desceu Saia, a chuva tristeza E grandeceu o rio do garacão Pergulhava com a imensa solidão Lalaia, um sorriso Em seus lados trocou, quando a escola de samba começou Maria cantava, Maria chorava, Maria sorria Trocando a sua tristeza por um momento de alegria Se esqueceu de tudo, se entregou ao carnaval Foram apenas três dias pra sua alegria chegar ao final Chegou quarta-feira, tudo era cedo, tudo se acabou Pois a alegria da Maria terminou Tirou a sandália, voltou para o novo e tentou se a mesa Voltou-se a chamar, Maria da Silva tristeza Tirou a sandália, voltou para o novo e tentou se a mesa Voltou-se a chamar, Maria da Silva tristeza Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Camarão da caramba, chuchu Camarão da caramba, chuchu Saco cheio de todo domingo, puleca, minha espada e macarrão Resolvi fazer um ensopado de chuchu com camarão Peguei bolsa, correi a carteira, me mandei pra praia de Mariambu Mas fiquei na intenção, camarão da caramba, chuchu Meu encrenca ficou no desejo de comer badejo com pirão Com pimenta, com quento, com cheiro, no molho do camarão A maré hoje não dá pra peixe, não dá pra sardinha, nem pra baiapu Conto mais pra camarão, camarão da caramba, chuchu O dinheiro que eu tinha no posto pra fazer almoço, meu irmão Só deu mesmo pra quilo de sempre, mas a cana e o limão Fui pra casa de barriga, cheia, surica, garrafa, velha da pitú Onde eu era o camarão, camarão da caramba, chuchu Camarão da caramba, chuchu Saco cheio de todo domingo, meca na estrada e macarão Resolvi fazer um ensopado de chuchu com camarão Peguei bolsa, correi a carteira, me mandei pra praia de Mariambu Mas fiquei na intenção, camarão da caramba, chuchu 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 Viola, o teu som, tô no meu ouvidos, é ré, é demó, é sustenido Olha o barato, a batida do pondeiro, vai mandando aquele sapo, não partideiro Eu pego na viola e falo mais alto, olha a banda da rodada do Partidual Eu pego na viola e falo mais alto, olha a banda da rodada do Partidual Chora a viola, chora a viola, olha a banda da rodada do Partidual Eu disse viola, chora a viola, olha a banda da rodada do Partidual Chora a viola, chora a viola, olha a banda da rodada do Partidual Eu disse viola, chora a viola, olha a banda da rodada do Partidual A minha viola é madeira de vinho, sempre acompanhada de um bom cavaquinho Ela desirola e só quer do piquinho, se o garcadepão ela manda pra mim Eu pego na viola e falo mais alto, olha a banda da rodada do Partidual Eu pego na viola e falo mais alto, olha a banda da rodada do Partidual Chora a viola, chora a viola, olha a banda da rodada do Partidual Chora a viola, olha a banda da rodada do Partidual Chora a viola, olha a banda da rodada do Partidual É Ré, Ré, Demol, É Sustenido, Olha que barato a batida do pandeiro vai mandando aquele papo do partideiro. Eu pego na viola e falo mais alto, Olha a banda da rodada do partido alto, Eu pego na viola e colo mais alto, olha a banda da rodada do cavalo Syra, viola! A minha viola é madeira de pinho, sempre acompanhando ela do bom cavalo aqui Ela vê que rola em qualquer bocadinho E o recado é bom, ela manda pra mim Eu pego na viola e falo mais alto Olha a banda da Rosada do Partido Alto Eu pego na viola e falo mais alto Olha a banda da Rosada do Partido Alto Olha a viola Olha a banda da Rosada do Partido Alto Eu disse viola Olha a viola Olha a banda da Rosada do Partido Alto Viva a viola Olha a viola Olha a banda da Rosada do Partido Alto É comigo viola A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL